Ação na rua cheia, no papel do coração Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo Não há hoje em chorar, doar com Deus e dores em campo A CIDADE NO BRASIL